Gente, chegou a hora! Mas antes de dançar, antes de dançar, gente, você que tá aí do outro lado da tela, eu quero pedir pra você fazer o seguinte, arrasta aí o teu sofá, põe pra lá a tua mesa, se tiver no trabalho, também tá valendo, junta todo mundo, vamos dançar. A Paula Mendes tá aqui comigo. Paula, tu vai comigo? Com certeza não, agora eu vou desafiar você, meu bem. Tu não vai dançar comigo? Não, agora não, só depois. Tá falando sério? Sim. Tá brincando, né? Não, agora é contigo. Foi a Sheila que mandou falar isso, né? É contigo. Eu vou dançar sozinha? Sim, arrasa, acredito em você. Ai, meu Deus. Tá bom, então vamos lá, depois tu dança comigo, pode ser? Sim. Depois a gente dança de novo, então vamos dançar duas vezes. Depois nós dançamos juntos. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Chegou a hora. Torçam por mim, meninas. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai! Solta o sol, quer pra mim ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra mim ver dançando. Chama a atenção à toa, a gelinha fica louca. Solta o sol, quer pra mim ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra mim ver dançando. Chama a atenção à toa, a gelinha fica louca. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsões invejosas. Ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai! Solta o sol, quer pra mim ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra mim ver dançando. Chama a atenção à toa, a gelinha fica louca. Solta o sol, quer pra mim ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra mim ver dançando. Chama a atenção à toa, a gelinha fica louca. Fica louca Fica louca Prepara